E há uma série de maldita. Quem é o Cláudio André? Obrigado. Gosto do contraponto. Isso. Então, para eu lhe explicar. Minha querida, como é que está? Tudo bem? Tudo. Vou lhe explicar quem é o Cláudio André. Minha querida, como é que se chama? Sofia. Quando Sofia tem em sua casa um armário. Se lhe perguntar quanto é que há dois mais dois, ele responde. Não. É o Cláudio André. Já está a imaginar. É um rapaz assim, muito grande. E assim, Cláudio... Está-se bem. Ele, se se pintasse preto, podia ser uma cacadriã. Foi um bocado racista, pelo que eu queria dizer. Mas ninguém tinha dito nada de eu dizer que é racista. Depois eu digo, foi um bocado racista. E a maldita... E a maldita... Sofia, é a primeira vez que está a ver um espetáculo meu? É a segunda. Toma, gostou. Oh Sofia, não foi a Sofia que veio no outro espetáculo, que era da Alcovaça ou não sei o quê? Não, foi o Sérgio da Madeira no Barcalhão. Ai, caralho, mas está a falar de uma vontade. Quem é que ligou o microfone ali em cima? Não, não é aqui não, foi o Sérgio da Madeira, muito bonitinho. E essa merda foi o giro, foi um espetáculo. Às 10h30 da manhã. Grande merda. Primeiro que foi fixe, por quê? Eu fui atuar... Reparem no alinhamento. Estavam lá números como Miguel Zé Destaques, Antônio Raminhos, Kim Rosca, Zequias da Sinância e Rubem Branco. A vida que é o elemento que está a mais na família. Toda a gente foi acontecido, a turma e o caralho e eu. Qual é que é a cena? Aquela merda é de manhã. Só que eu acho que quem fez o catering deve se ter esquecido. Aquilo começou o quê? 10h30, não foi a Sofia? Sim. Bom, a Sofia, agora já que está aqui, vai me apoiando nesta história. Aquilo como começou de manhã, a malta deve se ter esquecido que entra todo o catering. Pelo de manhã, o oitico com os quatro. A malta é lá, não. Não, não, a gente pega aqui um chão. Ah, não vou dizer quem é que disse isso. Aliás, não vou dizer quem é que disse, quem é que fez. Não vou estar aqui a queimar colegas meus. Penso para mim que o Raminhos é pai. Não vou tentar fazer isso. Sofia, gostou do espetáculo em São João de Madeira? Claro que sim. Pois, porque isso é que está cá, não é? Exato. E em São João de Madeira, fui ver o espetáculo com quem? Com o meu irmão e com o meu namorado, que está com os dois também. Ah, ela já me está a avisar do género. Olha o filho da puta. Eu não estou sozinho, mas falo dos facos de dois. Meu irmão. Ah. Chegou mais tarde. Vês, irmão. Eu sou teu irmão, eu sou teu irmão. Eu sou meu irmão. Eu sou meu irmão. Ah. Como é que te achas, mano? Bruno. Quem fazes aqui? Mal. Tu. Então, eu sou o João de Madeira. O que é gire? O João de Madeira vai dizer assim. Capital do trabalho. Chega lá. Bruno, o que é que fazes? Não. É a pessoa que não tem nada a ver com a puta da cidade onde está. Estás a escutar o quê? Humanidades. Ah, então não vais fazer nada para o resto da vida. Ah. Isto é um gajo consistente. Sofia, recebes bem? Mais ou menos. Dá para sustentar o teu irmão? É que daqui a cinco anos ele vai ser aquele irmão? Não. Mano, a sério. Minha banda de covers vai pegar. A sério. Já sei tocar o Wonder Walls, sei tocar nada. Tens hobbies, Bruno? Não. É a pessoa mais desinteressante dos caras. Não trabalha, não tem hobbies. Tu tens namorada? Não. Não foca, não foca. Que idade é que tu tens, Bruno? 18. Caralho, mano. Estás na idade de começar a ter smica, Bruno? Foda-se. Foi o Palmos. Há mulheres solteiras na sala. Foda-se. Ok. Há aqui uma aqui há momento. Olá, amigo. Como está? Tudo bem? Tá. Não, pronto. Foi confiança. Que idade é que tu tens? 21. 21. 18 anos. Pode? Estou só a tentar ajudar um amigo, cá. 18 anos. É demasiado novo ou não? Não disse nada. Por isso está na boca. É pá, nada. Agora já vais mamar-me uma piscina com a boca. Vou vir cá. Vou vir cá. Mas estou lá, gente. Mas agora? E o Bruno? Já? Já? E a malta? Não, agora não. Porque amanhã trabalho. Mas não trabalho? Não. Ok. Bruno, se tu tivesse de levar... Como é que tu te chamas? Carolina. Se tu tivesse de levar Carolina para jantar fora, onde é que tu irias? Vou para onde? Ok. Vamos fazer ao contrário. Em vez de tu dar as respostas, tu vais tomar nota só. Ok? Foda-se. Aliás. Tens a tua irmã ao lado. Sofia, como é que te chamas o seu namorado? Tiago. Tiago, estás bem? Tiago. Boa. Viste a mudança da voz? Muito mais curto, muito mais decisivo, muito mais... Tiago, estou bem. Deixa-me cá. Tiago, lembras-te quando foi começar a namorar com a irmã do Bruno? Tiago, lembro. Tiago, não é? Foi fixe? Foi. Outra coisa. Tiago, não é? Diz assim, como é que é? Chuvas? Não vou todas as boas, mas... O que é que você vai fazer? Para comer, não é? Está fixe. Está fixe. Qual foi o primeiro jantar que vocês tiveram? Em resto do sítio? Tiago, foi a minha aveia. Está fixe, mano. Veja. Estava mais a perguntar para o restaurante. Vá-se a gente à fora. Vá-se à aveia, liado. Vá-se até à aveia. Ah, espera lá. Vocês são os dois que são João da Madeira. Não. De repente, parecia a fusão com o cu que o Fuget está a falar ao mesmo tempo. Não. Vá-se. Vá-se. Vá-se à aveia. Vá-se à aveia. Ok. Então, vocês são da onde? Bruno, tu és da onde? João da Madeira. Ok. Tiago, és da onde? Guilherme. No puto? No puto. Ah, pois. E o gajo? Ah, só eu. O gajo também sabe como é que são as gajas de Guilherme do clube. O que é que fez? Foi arranjá-lo-me de fora. Sim. E o que se eu te falado, o que é que fez fez tu? Foi arranjá-lo-me de Vila do Conde. Ah, desculpa. E depois tu vai vir a namorada. Sim. Como que é isso? Ah, é de poder. Então, tu és de Vila do Conde, conheceste a São João da Madeira e foste já à aveia. É isso? Não. Foda-se, boy. Tu és mesmo de Papa Quilómetros, boy. Tipo, tu não podias dizer assim, olha, já que eu vou de Vila do Conde a São João da Madeira, conta aí. Se não, imagina o que é que é. Tu estás em casa, cozinhas de cozinha e dizes assim, não, agora vou lá para o Conde a Mesta Merda. Vou comer no quintal. Não, não. Vamos onde está tu? Vila. Eu estou só a deixar que ele pense assim. Ah, foda-se. Vais estar a falar assim da minha namorada. Ele está com medo porque ele estava já à casa. Já a Sofia deve estar assim. Mas ele está a curtir. Veste medo do Bruno está ao lado e está assim. ... ... Logra a noite dos hoje. ... ... ... Eu deixei um encontros dentro. Obrigado.